E olha, virou caso de polícia, viu? A internação de um homem na Santa Casa de Rio Preto. O paciente de 30 anos que é deficiente físico e mental ficou por horas internado dentro de um banheiro. Ele já teve alta, mas a família decidiu registrar um boletim de ocorrência contra o hospital. Joyce Cremonés está ao vivo na cidade, tem todos os detalhes. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Isso mesmo. O caso foi o seguinte, o Diego de Souza Macedo, de 30 anos, ele chegou até aqui a Santa Casa ontem e ele estava com uma superbactéria e com infecção na urina. E por isso o hospital, então, como não tinha um local onde colocar esse homem, então eles colocaram praticamente num banheiro que tem aqui dentro do hospital. Nós vamos ver nas imagens que eles mandaram pra gente, que a família encaminhou para o SBT Interior. A gente vê ele deitado numa maca, mas a gente vê ali que realmente é um banheiro aqui da Santa Casa. E só pra gente ter uma noção da situação atual da Santa Casa, a capacidade de leitos da Santa Casa de São José do Rio Preto hoje é de 48. E neste momento nós temos 87 pessoas internadas. Eu vou conversar, então, com o provedor da Santa Casa, Nadine Cury. Primeiramente, com relação ao Diego, né, que foi internado ontem com essa superbactéria. Por que ele estava no banheiro? Bom dia. Eu não tinha local pra colocá-lo. Onde eu vou colocar um paciente que tem essa superbactéria, que pode transmitir pra esses pacientes que estavam todos ali, e tudo com um doente, com deficiência, eu deixo um paciente desse ali e eu vou infectar todo mundo. Essa bactéria, dependendo de quem pega, morre. O paciente não dá tempo de acudir. Então, qual era o único lugar? Eu tenho um banheirão grande, falei, ó, vamos colocar, pusemos numa cama até a gente ter um local. E depois de fazer todos os exames, deixar bem claro que esse paciente não é nosso, é do AME, mandaram pra cá. À noite ele teve alta, estava bem, fez os exames, e ele é um paciente que já está fechado aqui, que toda vez que ele interna, ele tem que ficar isolado, porque ele tem a superbactéria. No hospital não tem um outro local de isolamento? Eu estou lotado. Não tem onde colocar. Esse está sendo o nosso problema aqui. Eu não tenho. O que eu posso fazer? Estou fazendo da tripos coração. O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar? Com tanta gente que está usando o SUS. Tem muita gente que deixou de pagar o plano. Tem muita gente que está com desemprego. Aumenta a população. Então, vem gente da região, dá um endereço de parente aqui, e fala que ele mora aqui e vem ser tudo atendido. E não tem como fazer. O fechamento do IELAR prejudicou ainda mais essa situação? Lógico. Aumentou em 25%, 30%. Mas a Santa Casa tem condições de absorver. Eu tenho uma ala que está quase pronta. Mas para eu montar essa ala, eu preciso contratar 48, 50 funcionários. Agora, como vai ser bancado isso? Quem vai bancar? Conversamos com a Secretaria. Pelo valor que eu pedi, falaram que era muito e eles não tinham. Dizem que agora, em janeiro, quer conversar, que o ministro mandou aí um dinheiro e que a gente vai poder conversar. Tá ok. Obrigada, viu? A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de São José do Rio Preto, e eles informaram que está descartado qualquer repasse de verba do governo municipal à Santa Casa. E ressaltaram que a Prefeitura repassa 5,8 milhões de reais mensais, que já são repassados. E, recentemente, a Santa Casa recebeu também 738 mil reais do programa de apoio destinado especificamente para gestantes. Então, é uma verba que não pode ser aplicada para mais leitos, é uma verba específica. E a família, então, do Diego, realmente registrou o boletim de ocorrência. E a gente aguarda, então, aí, né, Jéssica, a situação da Santa Casa, que é um hospital super importante aqui para São José do Rio Preto. Exatamente. Essa é uma situação complicada, mas, de qualquer forma, alguma coisa tem que ser feita o quanto antes, né, Joyce? Porque os pacientes não podem sofrer as consequências.